Ele é uma das caras mais queridas da TVI e suscita muita curiosidade. Hoje no Câmara Exclusiva desvendamos-lhe como é o verão do Pedro Teixeira. Como é que será o verão do Pedro Teixeira? Eu estive aqui a perguntar-me, a perguntar a toda a gente, como é que será o verão do Pedro? Faz ideia? Faço ideia, mas posso-lhe perguntar aqui. Nada como virmos aqui ao Jardim na Vila ver o que é que o Pedro Teixeira anda a fazer. O Pedro Teixeira recebermos no seu jardim é um luxo, não é? Eu acho que só pode ser uma noite bem passada. Olha, uma coisa é certa, o jardim dele é lindo. É lindo, lindo, lindo. E deve estar aí cheio de flores que temos que ver quem é que são. O Pedro é um divertido. É um divertido.